E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. No sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Um de nós conhecemos o o que é 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 o que é. Você tem pessoas que sejam trabalhando em suas vidas, você tem pessoas que trabalham em dia e dia e dia. E eles não têm mais benefícios. Então, nós temos que ter a Ministério da Health, que estamos sendo muito mais comuns, a serviço de comunicação, e essa pessoa não tem mais nada de reconhecer as pessoas como um corpo de saúde. Você está entendendo? Então, esses são os problemas... Isso é um problema, os outros que estão começando a fazer hoje. So much luck for the Ministry of Health. Para lá, nós temos com a TB patients, nós temos com a Tobaculosis, sputum Acardia, para que ela tenha conhecido, e o resto da療sancio, para que uma TB anneira. E o povo, nós temos lá. Nós temos laboral e technicians, nós temos nos certificados, nós temos nos pesquisadores, nós temos dietas, e o O Minangela é cantando, a ACB, a gente no ar Enriching her life, building herself for herself The rest's benefit is not being delivered to us So that is one of the main reasons And that is the reason we are here We are so many staff of our debt They are even on salary Voluntary to save life And you are joking what they're saying That we should overwake our election Except Bwaka was president, we're working Except Bwaka, the minister, we're working And that's why we are here today So let me get this clear If I heard you clearly You are saying that You got the many The rich health benefits And it's not about salary Or maybe something is right So meaning that Maybe if you people leave the government tomorrow So you will be able to have something For the future Is that what you're talking about? It's inclusive, right? It's inclusive We have staff out here Who are also not on salary They've been working with the minimum Who are seeing it necessary To even start paying the pay down That's not possible We are also here in general For the rich benefit So we use it at one single stone To kill so many birds So we expect Bwaka to be Seven last and decent As a minister To talk to a staffer Of the TB Honest Hospital Instead of coming to chicken up So we should wait for So if Bwaka cannot reduce herself And take herself in a big town show And realize that these are people Who are making the need for military health These are people that are saving lives And she cannot respond to her In a civilized On decent manner We will remain No one will go in No one will come up If she may any attempt We will mine to the officer And bring our pensions out So we all can assemble here So you talk about some of your colleagues Who have been volunteering for the past years For how long? I mean, will you be specific How many years? They got people over seven years They got people over eight years And they are dead five years Just volunteering with happy? I mean, because you got nothing You want to save life And they issue the rich benefit Even that will help them And you're not helping And you're not getting it So there's nothing happening And what I mean Is that just be okay Empowering or facilitate Make your hospital a lot good Go to TB Honest TB Honest is right here So now Someone may say Why now For the past years You've been According to you You've been Maybe Been communicating with her To make sure That you have your health Risk Health benefit And now Today You know You are now Black in the middle Why now? They just say That We are out of patience Now We tired We think We've been using the table Mentor We've been using the diplomatist Mentor We've been writing Sarah's communication She's been receiving our communication She can attest to that We have evidence And we can prove that So we know Today is the last day For another decreted asset They are going And she's responsible Of this thing So we've got to If I engage you Now Or actually Leave the diploma That she has sent to us She has sent to us That we should work For 2024 Some minutes She don't care About us She's not concerned About us What happened to us She don't care So that's what We are here for That's the reason Now we are here So now You said You just saw The minister Entering And I'll call it to you When you people Asked her You know She did not give We didn't know her Entering She came to us Okay She Okay She So now So now What I want to know Now is that You demanding For your benefit Right But If she doesn't Come out Maybe to say Okay We have to handle It in this way And So if she don't Come out Now And that's why You are also Here now As a journalist The fact that We are going to Be up front Now To certain hours We can't see her We will go for our patients Right We will go for our patients And we will bring The remaining samples That are in the laboratory We will bring them Right or sorry You mean the patients The patients We will bring them And the remaining To my colossal sample That are in the lab We will bring them We will bring them All here So she can see the impact Let's put on the code That we play with On a data basis The patient that we handle On a data basis So she can have Interaction with them And do you think You would be A very professional Does not help practitioners About going for your patients I mean I don't care You want to dignify it Right now Where we are We are after our Rich benefit So we are still Professionals And that's why We are here And that's why We are pushing So I don't know How you want to Dignify that But we are still Professionals Okay So thank you so much So let's talk to me And some of your Coolies also here So how are you I see Holding this Plug that Yeah I see TB can What affects The lungs Your kidney Your liver Your spine And power your body TB can affect So tell us What you are here for What's going to happen We've been working TB on it for the past year And we are not getting anything And for now For the trans-judge We are taking over The human rights Our salaries Are you $4,000 L.D. or U.S.D.? $4,000 L.D. is my salary $4,000 L.D. $4,000 L.D. My money is $6,000 L.D. $4,000 L.D. is my money $4,000 L.D. is the money I make it I'm a B.S.T. Nice I make it $4,000 L.D. So is it Is it Are you Are you a voluntary You know Help Worker I'm not a voluntary I mean Legitimate Employee Of the Health Ministry I'm an Employee Of Health Ministry And you're making $5,000 L.D. $5,000 L.D. $5,000 L.D. $5,000 L.D. My brother $5,000 I got three children To send to school And from there I left it All the way In Broadway I had to pay my way Every day The kind of work And the whole person Was talking about No process No transportation For us And they would No transportation And one of our police Contrast that TV And one of our police And one of our police And he had met her So I would be working To that kind of place Then we were expressing Every time we arrest her She would not come But every time we plan to meet her She leave But I'm meeting her So especially like you According to you You've been making $5,000 L.D. Why now? You know for the past year You've been making $5,000 L.D. The thing why now Is because they are leaving They need to pay our benefit So it seems like you have been negotiating for the past year 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 Wow Thank you so much So that's a very sad story From that lady But how to talk to this Yeah thank you so much My name is Jonathan P. Myers I'm a volunteer I've been there for 9 years now 9 years? 9 9 years Volunteering No incentive No hazard benefit Nothing at all Really what Really really prompt us today We've been through diplomatic issues By addressing them By writing By getting on table But nothing at all Today As you can see As our police have been saying I am a professional nurse with BSc degree Being volunteering for 9 years with family It has not really been easy But let's look at reality A minister Work by wearing a pledge of the people Not for herself Not telling her I hope the petition you'll bring It should be 2024 So if you're 2024 Because the government are coming She work for the past government She should be able to address her And tell her what we need How can a man work Or a woman work Or a family man work For like 9 years So 9 years How have you been managing Because 9 years It's almost a decade It is my fault It is my fault To serve And we have other friends Who are even being diagnosed And died In the process That's why When it comes to NGRTP But we have been there Left and right Toe and froe And we have been on a professional issue And Dresden As a professional If you see here today And now that we are not professional We are professional But we came here Because we want the world To see And to know That indeed It is good It is important You can go to professional And professor When the professor Is not working Sometimes You take the facebook By camera Let the people And the plant see Let people hear the voice Of the people That indeed This is what is happening Because we have been on a closed door Addressing Writing And nothing has been happening at all So that the reason why today We are out here And then we want the world to know That this is what is happening And TBI ANN is not far From the Ministry of Health That they cannot reach to our core So I know you may not have the exact number But you are one of the volunteers Here at the Ministry of Health I am one of the volunteers Here at the Ministry of Health About how many persons Are you really volunteering at the Ministry? Right now we got all more I don't I am really getting to know About About The 9 or 10 persons Who are all professional persons Volunteering now From the TBI ANN From the TBI ANN hospital Oh ok Wow So let's Let's see what happens at the gate Well folks We are coming to you live Just in front of the Health Ministry Right here And this is PON TV And I am Sylvester Chiruple A group of health workers Have blocked this The main entrance of this Ministry So We are going to get in So We are going to get in I am told that Some of the Some of them are already in there So Some of them are already in there So They are all the police And they don't Programs You can Take the police Sorry Police You can You can go to the police 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 No Police Police Don't Police He You can Police He You can You can g Chameleza, depois você vai colocar o seu celular, eu vou colocar o seu celular. Por que você não vai se ver mais nada? Vamos embora! Como que eu me disse lá? Vamos lá! His opção! Vamos lá! Cadê a sua conta! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Como é que estamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Então, nós estamos indo para alguns deles, eu acho que os líderes estão, para poder falar com os líderes. E eu entendo que alguns deles antes entraram no ministro para falar com o ministro, então nós queremos saber exatamente o que seria o que os líderes foram enviados para falar com o ministro. Ok, então nós estamos. Então nós estamos eminharados para o ministro? O ministro está eminharados para falar com o ministro. Eu não sei se você vai ser permitido para falar com o ministro, mas todos os líderes estão aqui. Ok, ok, então nós estamos eminharados para o ministro. Ok, então nós estamos eminharados para o ministro. Ok, então nós estamos eminharados para o ministro, e agora nós estamos eminharados para o ministro. Ok, então nós estamos eminharados para o ministro. O que é? 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 Então, o outro lado da rua está sendo bloqueada. O que é? Então, você vê? O Congratom Bar Road, a rua que já passamos por trás da Health Ministry, está sendo bloqueada O outro lado da rua, está na minha entrada da Ministra e na minha entrada da rua também e essa rua está sendo bloqueada. Então, você tem carros, que são os veículos que estão se torne ao redor. Quando eles estão se torne ao redor e vão voltar, porque essa rua está bloqueada. Então, as você vê, nós vamos falar com eles. Os veículos ir para mim. São muitos下一os. Agora eles estão lá. Nós vamos falar com eles para mostrar como elas estão. Eles estão aqui, mas eles estão aqui. Eles estão procurando essa rua, o que é eles. Então, nós vamos falar com eles. Por que você está? Aí você está certa? Ok, bom. Então, por que você está usando essa placa, essa pepe? Sim, eu vou fazer esse trabalho porque eu vou fazer 15 anos agora, eu não tenho meu benefício. Então, 15 anos? Sim. E aí, você vai ter o meu trabalho? Meu trabalho e meu tereza, sim. Ok, tereza, sim, ok. Sim. Ok, então, você disse que você trabalha para esse ministro por por 50 anos? Isso é muito tempo. Sim. Então, você não recebe o benefício? Por que você não recebe o benefício? Então, você não recebe o benefício? Então, você não recebe o benefício? Então, você já viu o outro grupo para colocar o nosso grupo? Sim. Então, você vê que o nosso problema é o que é o que é a solução? Não, não é o que é a solução. O que é o povo disse que quando ele viraram para o governo, eles viraram para a força. Oh, wow. Quando ele viraram para a força, eles viraram para a força, ele viraram o benefício. Quando ele viraram para o ministério, ele viraram para a força. Mas, por que você não viraram para a força? E agora, ele viraram para a força? O que você está fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui. Agora eu estou fazendo aqui. Ok, eu entendi. Muito obrigado. Como você está aqui? Eu vejo esse plaga. Como você está aqui? O que você está aqui? Tita. O que você está aqui para? O que você está fazendo? Eu estou trabalhando para os homens. Para os homens. Para os homens. Para os homens. O que você está fazendo no domínio. O que você está trabalhando para os homens no navio. Eu não tenho nada de trabalho. Ou não sei se galera. Você está trabalhando para os homens e tb e asatatia. Ou também você está fazendo nada. Não, 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 nem. Por tanto, sim, quantos. Você está fazendo comida para o paciente. Sim, o que você está fazendo você tem que pagar. O que você está fazendo. Até chegar. N tires. Então, pessoal, Eu tenho que ir lá de novo Então, nós temos que ir lá para poder falar com os líderes desses trabalhadores, se possível, falar com todos os ministros do Ministério do Ministério. Para poder ouvir os ministros do Ministério e ouvir o signo do governo ou do Ministério. Então, nós estamos voltando para a frente. Você vai proteger os ministros do Ministério do Ministério. Para poder ouvir os ministros do Ministério do Ministério. E aí nós temos que ir para a frente, vamos para a frente. mitigation para o personalidadeidade e, vamos para a frente. Então, isso é um argumento O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Vamos ouvir o Conselho Voba, Tomi, que estava falando com a mídia. Você sabe, enquanto o ministro estava em reunião com alguns dos petróleos, ele ouviu o ministro dizendo que o problema seria cuidadoso. E por isso ele disse que o problema seria resolvido, especialmente após a inauguração. Então, esses petróleos precisam de espera para o novo governo. Isso é o que significa que eles precisam de espera para o novo governo. Mas aqui é a madame Laura Howard, que, antes de falar com os medias, ela é a ministro de ministro de administração aqui no ministro da saúde. Então, pessoal, nós esperamos que esses problemas de saúde pode ser resolvido em qualquer momento, muito brevemente, quando vocês ouvirem o Tomi falar com nós. Eu sou Sylvester Chiloplay, muito obrigado por assistir.